Música Bom galera, não é surpresa pra nenhum de vocês que em 2023 eu peguei e fiz uma análise do jogo Scarlet Nexus, que é um jogo da Bandai. Eles me mandaram o jogo e eu acabei jogando ele no Playstation 4 e fazendo uma review bem legal aqui. E assim galera, lá na análise eu falei que o jogo deixa algumas coisas em aberto e nem tudo é 100% resolvido e fica ali uma possibilidade aberta pra uma sequência. Ele é um RPG muito legal de ação com combate hack and slash e com uma história bem divertida cheio de reviravoltas. Eu recomendo demais aí pra quem tiver interesse. O jogo foi lançado em 2021 e até hoje quem jogou o jogo aguarda por uma sequência. E o diretor do jogo, o Kenji Anabuki, ele já tinha comentado lá em 2022 que queria fazer uma sequência do jogo. Com uma narrativa mais adulta e abordar temas como a questão dos superpoderes e quais as consequências de se ter esses poderes. Esses são alguns dos desejos do Kenji Anabuki. E assim galera, desde o lançamento do jogo, o Kenji Anabuki ficou postando o artes do jogo no Twitter. O pessoal sempre se questionava o porquê que ele ficava postando ali. E quando foi se aproximando ali de mil imagens ali em 2023, todo mundo aguardava alguma coisa especial. E sim, acabou acontecendo algo bem especial. Depois que ele postou a imagem número 1000, ele falou que tem interesse em trabalhar em uma sequência pro Scarlet Nexus. Só que isso não depende dele, depende da Bandai. E como o jogo vendeu bem e foi bem recebido pelo público lá em 2021, essa possibilidade pode acontecer em algum momento. Mas não agora. Aí quando ele fez essa postagem número 1000, ele acabou falando que vai dedicar a vida dele como desenvolvedor pra fazer a sequência do jogo. E lembrando que tem vários jogos da Bandai que ainda não foram anunciados e estão em desenvolvimento. Pode até ter uma pequena chance ali de existir um Scarlet Nexus 2 ainda em uma versão bem pequena, né? Tudo no início ainda. Mas é muito difícil isso por enquanto. E assim galera, eu sou totalmente a favor de uma sequência de Scarlet Nexus. Já que ele é um jogo muito bom, os personagens são carismáticos, o conteúdo do jogo é bacana, a lore daquele mundo é interessante. E tendo isso aí tudo expandido em uma sequência, com certeza vai ser de agrado de muita gente. Eu faço parte aí do time que com certeza deseja essa sequência, pois vai ser muito bom aí pros RPGs. Fora que o Scarlet Nexus, pessoal, ele é aquele RPG estilo anime. A arte dele é baseada em style anime e eu acho isso muito bonito nele. Então sendo um RPG com combate hack em slash e ainda style anime, não tem como eu recusar. Eu realmente vou torcer muito pra essa sequência acontecer. Se você que tá vendo esse vídeo aqui e ainda não jogou Scarlet Nexus, eu recomendo jogar. E se quiser ver minha review, eu vou deixar ela aí no final do vídeo, tá bom? Eu ia fazer esse vídeo no final de 2023, mas na época eu tava meio enrolado e eu não consegui fazer. Por isso que eu tô trazendo esse assunto só agora sobre essa suposta continuação, tá bom galera? E será que numa possível sequência aí a gente ainda vai ter os dois protagonistas, o Yuita e a Kassane? Ou será que a gente vai ter mais dois protagonistas principais na história? Só o tempo vai dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma que é a sequência que a Bandai precisa fazer. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E me digam aí, vocês têm interesse em jogar Scarlet Nexus? Ou se vocês já jogaram Scarlet Nexus, me digam o que acharam também. Valeu gente, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.